Váqueiro A Câmara Complexa D paração ries os Eu sou vaqueiro nordestino, eu gosto do princípio Pra quejar vai forró e gastar dinheiro Em toda corrida sou sempre campeão Eu sou vaqueiro afirmado da elite do sertão Eu sou vaqueiro nordestino, eu gosto do princípio Pra quejar vai forró e gastar dinheiro Em toda corrida sou sempre campeão Eu sou vaqueiro afirmado da elite do sertão Mateu da mídia, foi pro engasão Eu sou friseiro do neguim, você é o Whitney Quando chega o fim de semana, prepara minhas tralhas Bota chapéu e jibão e parto pra vaquejada Enche o pente da maroca e liga o paredão Que a galera do piseiro vai subir o poeirão Hoje eu tô estribado, tô cheio de dinheiro Hoje a farra tá feita, é com a galera do piseiro Eu sou vaqueiro nordestino, eu gosto do piseiro Vaquejada é forró e gastar dinheiro Em toda corrida sou sempre campeão Eu sou vaqueiro afirmado da elite do sertão Eu sou vaqueiro nordestino, eu gosto do piseiro Vaquejada é forró e gastar dinheiro Em toda corrida sou sempre campeão Eu sou vaqueiro afirmado da elite do sertão Eu sou vaqueiro afirmado da elite do sertão Mateus da Mídia, mandando as melhores Hoje vai ter baile, baile de vaqueiro A fila lá fora dando volta no terreiro Paredão no calo, o som que incomoda Todo mundo junto, festa de vaqueira foda Olha que chegou pra causa intriga A melhor grupa de faz inveja aos inimigos Gosta de vaqueiro, eu tô só de montar Monta aqui no meu cavalo que eu vou te ensinar Monta, monta, monta gostosinho, vai Monta, monta, monta gostosinho, vai Empina essa rabada, depois balança pro país Monta, monta, monta gostosinho, vai Monta, monta, monta gostosinho, vai Empina essa rabada, depois balança pro país Mateus da Mídia, doce 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 Monta, 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 mont A vela vanta não faz inveja as inimigas Só sabe banqueiro, mas não sabe monta Luta que nem o cavalo que eu vou te ensinar Monta, monta, monta gostosinho vai E nessa rabaga depois balança pro pai Monta, monta, monta gostosinho vai Monta, monta, monta gostosinho vai E nessa rabaga depois balança pro pai Batero não brinca Batero entra no jogo Tá tudo errado Será que não percebe que chegou ao fim Eu não gosto mais de você Nem vou ser de mim Então me diz pra que que a gente fica junto Mateus da mídia Exploda Fala pra essas amigas que não me quer mais E que não gosta de vaqueiro e que não volta atrás Então se liga patrocínio Eu vou te dar o troco Batero não se apaixona Entra no jogo Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro Que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Fui lá na capital e eu no meu sertão Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro Que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Agora é capital e eu no meu sertão Aquejada sempre foi minha paixão Mas justamente mudando as melhores Ei, menino! Vou brincar, vou brincar, vou mentir, não! Aprenda errado, será que não percebe que chegou a fim? Eu não gosto mais de você, nem você de mim Então me diz pra que que a gente fica juntos Fala pra essas amigas que não quer mais E que não gosta de vaqueiro e que não volta atrás Então se liga, Patrícia, eu vou te dar um troco Vaqueiro não se apaixona, nem tá no jogo Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Tu lá na capital e eu no meu sertão Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Tu lá na capital e eu no meu sertão Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Tu lá na capital e eu no meu sertão Escuta o que eu vou dizer Não brinca com o vaqueiro que tu quebra a cara Tu vive de balada e eu de vaquejada Tu lá na capital e eu no meu sertão Aquejada sempre foi minha paixão Quem tá gravando tudo é a hora de um estúdio Matheus da Núcia, gritando as melhores Tô tomando depois que ela se foi Sem achar o medo, foi uma brigou Com o pecado choval do bebê Eu sonhei tanto ter tomado Não levanto nem pra tomar mão O trabalho acaba em larga E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cacudo Eu vou fumar nesse saco Eu sou de peda, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse saco Eu sou de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar nesse saco Eu sou de peda, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse saco Eu sou de gelo e tomar com cachaça Se eu venho, se eu não matar Saudade mata Toma-o, não levanto nem pra tomar mão O trabalho acaba em largão Os problemas insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar nesse saco Ação de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar maguaça Eu vou pegar nesse saco Ação de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar nesse saco Ação de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar maguaça Eu vou pegar nesse saco Ação de gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar nesse saco Ação de pedra nem que eu venda tudo Se eu virar maguaça Eu vou pegar nesse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, só dá de matar Me tirei Caminhos vai em cima com o de hoteiro Francisco Se cavalo ou sobe elevador Eu vou botar pro meu interior Eu vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Meu nome é Silveira, só Salve, tira Matheus da Média Mãe, bando do suado Tava tudo dando certo Entre eu e ela Já tava marcado até o nosso casamento Eu muito feliz e ela tô Toda animada Saímos de mãos dadas à procura de um apartamento E eu já tinha aceitado Morar na capital com ela Mas quando ela vai vir Trazer o meu cavalo pra viver com eu e ela Tudo desandou Quando ela me falou A rola que não sobe elevador Se cavalo ou sobe elevador Eu vou botar pro meu interior Eu vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Se cavalo ou sobe elevador Eu vou botar pro meu interior Eu vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Matheus da Média Mantendo as melhores Eu já tinha aceitado Morar na capital com ela Mas quando ela proibiu De trazer o meu cavalo pra viver com eu e ela Tudo desandou, quando ela me falou A rola que não sobe em elevador Se o cavalo não sobe elevador Eu vou voltar pro meu interior Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Se o cavalo não sobe elevador Eu vou voltar pro meu interior Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Se o cavalo não sobe elevador Eu vou voltar pro meu interior Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Se o cavalo não sobe elevador Eu vou voltar pro meu interior Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor Não esqueçam, não confundam a saúde, né? Parece raviões, mas não é? Vamos no paraíso! Vamos aqui, meu ravião lindo! Cabeça voando, coração apertado Ando nervoso agitado Perdi minha paz A saudade eu ficando Sem lugar do meu lado Tô dirigindo sem rumo Eu sei onde vou chegar Eu fiz o fundo do acelerador Pra ver se eu consigo amenizar a minha dor Pagando pra cidade, madrugada, eu só vejo a gente Eu vejo esse mapa, foi show Passei a cento e vito no fotocensor Será que eu vou sempre por esse amor? Pra sempre Eu tô com todas as horas E o tempo não passa Madrugadazinho claro Fico lembrando do nosso amor Aí volto pra casa Querendo o seu abraço Então eu vou sempre choro Agarradinha no edredor Nosso edredor Tentando entender Como acabou Matheus da mídia Mandando as melhores O ventino Na guitarra Genilson Vida Eu fiz o fundo do acelerador Pra ver se eu consigo amenizar a minha dor Pagando pra cidade, madrugada, eu só vejo a gente Eu pedi o sinal fechou Laceio a cento e vito no fotocensor Será que eu vou sempre por esse amor? Pra sempre Eu vou botar das horas E o tempo não passa Madrugadazinho claro Fico lembrando do nosso amor Aí volto pra casa Querendo o seu abraço Então eu vou sempre choro Agarradinha no edredor Eu vou botar das horas E o tempo não passa Aí eu pepe choro Fico lembrando do nosso amor Aí volto pra casa Querendo o seu abraço Então eu pepe choro Agarradinha no edredor Você perdão Tentando entender Como não acabou Podem mais, eu vou de baixo E o time No baixo dele, Carlos Vez Marcondião, Francisco da classe Tentando entender Tentando entender Tentando entender Ela não quis Era uma bandida Me disse adeus Tudo porque não sou Que eu tô nem engenheiro E não existe casamento Sem dinheiro Eu sempre fosse a princesa Do roteiro Mas era uma bandida Mateus da mídia Tentando as melhores Machucou, machucou Cê é uma bandida Cê é uma bandida Ela não quis Deixar a sua vida de princesa Pra viver junto com a vatura da pobreza Ela não quis Ela não quis Deixar a sua vidinha de luxo Abandonar o atensado Tudo porque não sou Doutor nem engenheiro E não existe casamento Sem dinheiro Eu sei que fosse a princesa Do roteiro Mas era uma bandida Bora, Silveira, ação Galera, tá para aí, bó Bora, minha campina Bó, né, Churros Veneiros É o Bichini Ah, ah Ela tocou playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Numa mansão Agora com o vaquero Numa casinha no sertão Matheus da menina Matheus da menina Mandando as melhores Ele tem um carrão Anda tudo na teca Puxando em seu paredão Dá tudo que ela quer Mas não pega ela de jeito não E na hora do ramo Eu só passo direito Dançando forró com ela Tá maquejada Por isso não tem jeito E na plegada do vaquero Ela ficou impressionada Ela tocou playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Numa mansão Pra morar com o vaquero Numa casinha no sertão Ela tocou playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Numa mansão Pra morar com o vaquero Numa casinha no sertão Matheus da menina Mudando as melhores É nome de superação Só tem o meu carrão Ele tem o carrão Anda tudo na teca Puxando em seu paredão Dá tudo que ela quer Mas não pega ela de jeito não E na hora do ramo Eu só passo direito Dançando forró com ela Tá maquejada Por isso não tem jeito E na plegada do vaquero Ela tentou apaixonar Ela deixou o playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Numa mansão Pra morar com o vaquero Numa casinha no sertão Ela tocou o playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Ela deixou de morar Numa mansão Pra morar com o vaquero Numa casinha no sertão Só trocou o playboy Filho de patrão Pelo vaquero que na cama É campeão Ela deixou de morar Numa mansão Pra morar com o vaquero Numa casinha no sertão Pelo vaquero que na cama Pelo vaquero que na cama